Com a força do povo de novo, pra mudança acontecer, com Binat e Kleber, Cachoeira vai crescer, com a força do povo de novo, Bote 12 pra vencer. Binat sabe o caminho, tem experiência comprovada, pra conquistar o impossível, sabe toda a caminhada, é um homem confiável, correto e trabalhador, vai lutar pela saúde, trabalho e educação, ele é nossa esperança, é a nossa solução. Vote 12 pra vencer, você pode confiar, tradição, inovação, com Binat e Kleber, Cachoeira vai mudar, Vote 12 pra vencer, você tem que acreditar. Com a força do povo de novo, Cachoeira vai ganhar, Vote 12 pra vencer, você pode confiar, tradição, inovação, com Binat e Kleber. Cachoeira vai mudar, Cachoeira vai mudar, Vote 12 pra vencer, você tem que acreditar. Com a força do povo de novo, Cachoeira vai ganhar.